Vamos lá, tô gravando de novo aqui, tá? O pessoal que conhece a área da saúde aí, meus colegas da área da saúde Vocês viram que eu já comecei gravando logo aonde eu tô, né? Numa sala vermelha, vocês viram, sala vermelha, né? Nós sabemos como funciona a sala vermelha Bem, tô mostrando pra vocês a estrutura que eu tô me encontrando Aqui é o esposo dela, tá? Que veio com ela quando ela teve um problema de acidente Da cobra lá, o acidente na roça, né? Então ele veio com ela, tô aqui com ele Vocês viram como tá cheio de profissional aqui dentro? Lotado, né? Ó Lotado, 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 né? Tá cheio de sala vermelha, tá, gente? Sala vermelha, ó Mostrar os parâmetros dos Dela Que aqui, ó A gente não tem monitorização de PA Como vocês estão vendo É simplesmente oxímetro e batimentos cardíacos Né? Estou com ela no embradicardia, ó 45 Médicardia já faz desde ontem PA inaudível Que quando eu preciso ou saber Eu quero saber a PA Eu mesmo vou lá e verifico Tá? Eu pego o aparelho de PA e verifico O aparelho deles é esses dois aqui, ó Que é o tubo, né? Que é a ventilação mecânica Que ela se encontra E aquele oxímetro Os parâmetros pra vocês verem Tá? Ela tá em Glasgow 3 Ela foi entubada em Glasgow 3 Isso, na quinta-feira à noite Ontem à noite eu tava tentando ajeitar Porque isso daqui não para de apitar Tá? Não para de apitar E eu vou lá, regulo tudo Vieram brigar comigo Que eu não posso estar mexendo Nenhum aparelho aqui Porque é norma Mas como a gente viu, ó Continuo cheio de gente aqui dentro Né? Pra me dar maior apoio Estão vendo, né? É isso Aqui é Jacobina, minha gente É Jacobina Tchau Tchau